A decisão do governo brasileiro de transferir o programa Calha Norte do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional gerou um clima de incerteza e preocupação no Exército e especialistas em defesa. Ao retirar a administração do programa das mãos das Forças Armadas e entregar para um órgão civil, o governo levanta uma questão delicada. Quem estará à altura de proteger e desenvolver as áreas mais remotas e estratégicas da Amazônia, se não as Forças Armadas. Desde sua criação em 1985, o programa Calha Norte não se limitou a levar infraestrutura e desenvolvimento para as regiões distantes. Ele sempre esteve atrelado à segurança nacional e à preservação da soberania brasileira. Em uma região que enfrenta constantes ameaças de atividades ilegais e que demanda vigilância constante, esse era um papel exercido com excelência pelas Forças Armadas, em grande parte pelo Exército Brasileiro, que possuem uma experiência inigualável das necessidades da Amazônia e nas operações de defesa. A justificativa apresentada pelo Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para a transição, focada no desenvolvimento regional, desconsidera a função essencial que o Exército desempenha. A justificativa apresentada pelo Exército Brasileiro,